Mano, eu sei mexer na moto aqui, tá ligado? O escapamento não funcionou Gosta de comprar uns bagunhinhos daqui, ó Aí eu vou tá indo lá comprar Aí eu tava perguntando como que faz lá, Cusão? Como que faz lá? É óleo de cozinha? É Eu vou tacar óleo diesel, mas não é óleo diesel Só um pouquinho, né? Na pistaria tá com o resto? É, na pistaria tá com o resto Ou então você fala o seguinte, ó Fácil, joga bastante até a metade, vai Isso Vem, vamos ver Vamos fazer o teste Escuta, amigo Vou guardar aqui o teste Vai, rapaz Não prova eu não, bro Será que você só vai fumar? Só a gente tá jogando, jogar truque já era Ô, ele falou que não era pra dar grau não Ele falou que não era pra dar grau Esse cara tem muito Calma, vamos ver, vamos ver Ih, já o manhã tá metendo louco Tá quentou ainda Daqui a pouco nós volta com o vídeo Mano, não foi, tá ligado? Óleo de cozinha, eu acho que meu nome meteu louco Tá pegando aqui agora óleo diesel Olha lá, tá começando 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 Pô, você era muito nova É mais nova É isso Acabou Tá começando Tá começando Tá começando Tá começando Tá começando Do lado Mano, quando ele vê esse aqui meleitado Isso que esquece Tá começando Não sei o Olha que eu virei que esse negócio é um choque. O negro tá com... Oxe, você tá colocando mais, Igor? Acelerou um pouquinho, Igor. Já era pra se fazer. Meu Deus. Não pode aqui, né, com essa coisa baratinha. Não pode aqui. Ô, vamos aí. Tá porra, o bagulho fumando pra carai, viado. Olha, Rafael, vai ficar... Puto! Tá porra. Ha, ha, ha. Ó. Abertura, baratinha. Ó, relaxe. Ó. 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 Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Rapo, o bagulho tá fumando com força Olha Quero ver a abelha no peão De neutro, até lá embaixo Tô fraco Tá pra ele esse de lado E aí, o que que acha? O que a B vai achar Esse disso Vamos ver se você vier com a saúde Rafael, no papo fizer um e-mail Ô O Jair é aquele palhaço ali Retrovisor de sério? Fala, é a Titã? É a Titã? É a Titã, é Ronda, escreveu no pneu Ronda e a pita no pneu Ronda, Ronda Uns 20 minutos Tá vendo aí, ele tá correndo E aí, vai querer, pai? Ô Vou te dar 400 aqui agora pra você segurar ela pra mim, tá? Eu vou levar na cabeça Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Oi, eu vou levar na cabeça Ah Ficou em choque, né? Não Acabei de comprar a moto, cara já vou ter que mandar fazer o motor Beleza Vai ter volta Vai ter volta Soca Tava até gravando E aí? Como é que chove? Liga, chuv, da hora Já cerca, hein? Ligou a chuvinha Ligou a chuvinha toda Sério? Liga, chuv, da hora? Caralho, bagulho é foda, hein? Aí a chuva passa, fica suave Cês que eu tô boiado Ai, indignação E qual é a chuvinha agora? Que, velho? Olha aí Eu vou levar a chuvinha Não, 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 não Eu vou levar a chuvinha Quê? Coisa ficar um chão Sabe as paradas que cê falou que é aí? Que? Do escape Que eu não consegui trocar ontem Que? Do escape As paradinhas que cê falou que não deu pra colocar Que tá na sacola aqui Tá, tá tudo É isso aí, mê? É isso aí, mô? É isso aí, mô? É isso aí, mô? Sabe a chuvinha Obrigado.